Gente, ela é muito sante. Não, e ela fala, eu que tenho o caso em toque. Olha aí, olha o Junior, o João, o Junior, por que você não fez o papel do Junior? Tá dormindo. Você já tá de olho no menino ali, né? Eu tenho que pensar no pai da família. E hoje tem varões da pisadinha lá atrás. Olha que é bom, pô. Ó, gente, o João, que a Anárquisa tá chamando a atenção ali, o João, ele realizou um sonho. Entrou na faculdade de medicina. E a revelação dele, com seu novo visual, emocionou seus pais. Veja aí que momento lindo, olha. Ah, gente, tudo bem, família? Eu choro com essas coisas. O seu vídeo chegou pra mim. E aí eu fiquei muito emocionada quando eu vi os seus pais vibrando. Né, Regileide? Né, João? Verdade. Me conta essa sensação que vocês tiveram quando viram o João de jalequinho ali. Já pronto. Já pronto a realizar esse sonho da medicina. O que passou na cabeça de vocês? Vem, mãe. Na verdade, é um sonho que pouca gente tem, né? Por nós ser família de agricultor, morar na zona rural. Pouca gente não acreditava, né? Por ser filho de pobre, muita gente dizia, oxe, não consegue nada. Filho de pobre, agricultor, zona rural. Mas ele tá aí mostrando, através do estudo, força de vontade, ele tá chegando lá, né? Que bonito. Já começou. Vocês são da onde? Sertão do Pernambuco, Itapetim. Vocês são do Sertão do Pernambuco. É isso. Esse mocinho, então, se criou no Sertão. Sertão. É isso. Na zona rural. Na zona rural. Na zona rural. Lá tinha jegue ou era cavalo? Tem jegue, tem cavalo, carro de boi. Tem de tudo. Tem de tudo. Bode, tem de tudo. Bode. Qual era a sua brincadeira, João, quando você era pequenininho? Eu brincava muito de estudar. Tanto é que quando eu era menor... Como é que é? Eu brincava de estudar, de consultar. Você tá brincando. Eu montava, tipo, um mini consultório no meu quarto. Dizia, pode vir o próximo paciente. Aí a mãe entrava. Aí eu consultava ela. Não sabia de nada. Não sabia de nada, mas eu consultava ela. Você já sabia do mais importante, meu velho. O que você queria pra sua vida no futuro. Isso é muito nobre. Isso desde pequenininho, João? Desde pequenininho. E quando eu fui pro ensino médio, aí eu tive a certeza que era isso. Aí eu aumentei a quantidade de clientes. Aí foi meu pai e minha mãe. Que belezinha. Ele com 15, 16 anos já simulava o método. Eu entro o próximo, aí eu licença-doutor, ele consulta a nós. Depois a mãe dele, simulando o método. Só a gente faz consulta. Agora, lá no sertão, as condições... Eu sei porque eu tô falando com propriedade, porque meu avô morava no sertão nordestino. Mas era Ceará. E assim, lá não tinha água encanada, não tinha luz, era lamparina. É, de jeito. Como é que era na casa de vocês? Era assim ou já era um pouco mais avançado? A luz chegou, se eu não me engano, em 2000. Agora a água encanada chegou... Esse ano foi mesmo, foi mesmo. Água encanada. E a água lá, o tempo tá seca, é precário, precário, precário. Agora vocês entendem, vocês que estão aí em casa, o porquê da emoção desses pais, né? Aonde João foi criado, né? E aonde o João tá chegando, né, Regileide? Com certeza. Se Deus quiser, ele vai além, porque ele tem tudo pra ir em frente. Ô, João, e qual o seu desejo de especialização na medicina? Eu fico meio balançado entre cardiologia e cirurgia plástica. Como é que seu pai, seu João e dona Regileide te deram condição pra você se transformar nesse menino que vai ser médico? Como é que você vê isso? Na verdade, eles me deram a condição que nem eles tinham. Porque a minha mãe só tem até o quarto ano do ensino fundamental. Meu pai só tem até o seto ano do ensino fundamental. E a vida toda foi assim, a correria, eu dizia, pai, se pai quiser, eu vou trabalhar, fazer alguma coisa além pra ajudar em casa. Ele dizia, não, vai estudar. Porque a luta que a gente tem hoje, a gente não quer que você tenha ela. que você tenha uma condição de vida melhor. E eu também sempre tive na minha mente que eu queria mudar a minha condição, e não só a minha, mas a da minha família, principalmente a deles. E tudo que eu faço na minha vida é por eles e pra eles sempre, assim. Então, eles me deram força no pré pra eu conseguir chegar lá e tudo que eu conseguir daqui em diante vai ser e sempre vai ser por eles. Ótimo. Ou seja... Bonito, né, Regileide? É lindo de ver. Lindo, lindo, lindo. O que foi, João? É muita emoção, né? Ah, gente. Sabe o que é que é legal, né? Eu choro nesse programa aqui. Olha isso. É que aqui, a gente brinca, se diverte, mas... Gente, não tem como você não se emocionar, porque é o retrato de tantas coisas, né, que acontecem no nosso país. E se vocês, o João, filho, é um retrato de que se você sonha, persevera, acredita e tem fé, e mais que isso, tem pais que estão ali apoiando, aí é possível voar sim, João. É possível voar. E uma coisa interessante, uma coisa interessante que até me emociona em falar, é que eu tive que mudar do interior pra morar em Recife, né, quando eu estudo. A gente não tinha condição de se manter em Recife, não tinha como. E aí minha mãe saía todos os dias, meio-dia, no sol quente, vendendo rifa, pra conseguir arrecadar o dinheiro e conseguir me manter. Tanto é que até hoje, tô em Recife há três, quatro meses, eu me mantenho com o dinheiro de rifa que ela conseguiu quando eu passei. Ela vendendo rifa, andando a cidade inteira, pra conseguir vender rifa e me manter lá. E se Deus quiser, a gente vai conseguir. Amém. A família tá me ajudando muito, a nossa família, minha família, meus jovens, meus cunhados, todos fizeram a corrente, e essas deuses todos estão ajudando, e nós estamos conseguindo manter ele lá em Jaboatão. Porque um curso de medicina é caro, né, gente? Não é fácil. Ele conseguiu a bolsa, só que em questão de aluguel, essas coisas assim, né? Sim, pra se manter numa cidade grande, tudo. Parabéns, João, você conseguiu bolsa? Consegui, bolsa 100%. Ô, menino bom! Se fosse, se fosse pra pagar, gente, eu conseguiria nunca. É uma coisa assim, totalmente longe da nossa realidade. Parabéns. Eu lutei, estudei durante três anos e consegui a bolsa 100%. Parabéns. Obrigado. Merecedor, será um grande médico. Dê orgulho, João. Dê orgulho pros seus pais, como eu dou pro Brasil inteiro. Oi? Orgulho. Dá orgulho pros pais. O que foi esse, Leine, que você quer falar? Ô, Eliane, a gente trabalha na roça, eu mais ele, trabalha na roça, trabalha na feira, pra quando chegar ao final do mês, tem aquele dinheirinho pra mandar pra ele se manter. Ele queria sair do estudo, contendo o ensino médio, pra trabalhar mais nós. Mas sem condições nenhumas de nós tirá-lo da escola pra ir trabalhar em agricultura. Eu entendo, João. Ô, Eliane... Não, se fosse feito, vai estudar que nós segura as contas. Já sabe disso, estamos conseguindo. Nesse ano, nós estamos conseguindo. E aí vocês viralizaram, foram parar na internet, o Brasil inteiro acompanhou... E vocês estão aqui no famoso da internet. Estão famosos, gente! Diretamente de Itapetim, Pernambuco, para o Brasil. É isso, João? Isso, isso. É isso. E pra estudar e aprender a profissão que ele sempre quis, o João teve que sair de casa e pegar a estrada. Dá só uma olhadinha como é que foi esse momento. Tchau. 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 Tchau.